Olá galera, Days on Tech Nara para mais um vídeo top, sejam todos bem-vindos, se você não é inscrito eu te convido a se inscrever no canal, que aí você não perde nenhum vídeo top que eu posto toda semana aqui, sem enrolação vamos para o vídeo, está aqui na mesa o S23 Ultra e eu vou ensinar para vocês a fazer a limpeza de cache, afinal de contas você faz a atualização do aparelho, vai fazendo atualização após atualização, nunca vindo para o cache, aí você tem um monte de bugs e a limpeza de cache é muito simples, rápida, prática e você consegue resolver muitos problemas ali de bateria, de desempenho, cara eu tenho mostrado vídeos aqui no canal sobre atualização e vários usuários têm me inscritos, me postaram nos comentários o quanto que a limpeza de cache está ajudando, resolve problemas até que parecem hardware, mas que na verdade era só conflito do sistema, então a limpeza de cache ela é necessária, lembrando que nós vamos limpar o cache do sistema Android e não dos aplicativos em si, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo aí trazendo como limpar cache de aplicativos aí de forma bem simples também, tá bom? Então vamos lá, o primeiro passo é você desligar seu aparelho, tá? Você desliga seu aparelho, beleza, desligou, deixa seu aparelho completamente desligado, nós vamos precisar para limpeza de cache um cabo USB, tá? para o seu aparelho e a outra ponta pode ser USB-C normal ou USB-A para você ligar, você precisa conectar esse smartphone, olha só, eu vou conectar aqui no meu S22 Ultra, mas você pode conectar esse cabo em uma televisão, no seu carregador, ligado na tomada, você pode ligar no seu computador através do USB ou em outro aparelho, enfim, você pode ligar onde você quiser desde que tenha uma fonte de energia, é o que a Samsung exige aí que você faça. A questão é, vou mostrar aqui para vocês, conectou, esperem ele começar a carregar, não faça nada antes disso, tá? Isso é obrigatório, para você fazer limpeza de cache, você precisa que o aparelho comece a carregar, olha só, beleza, começou a carregar, você vai apertar o botão Volvo mais e o botão power e segurar os dois por um tempo. Vai começar a ligar, mas continua segurando, não solta os botões, porque senão você perde o time, viram? É simples demais isso aqui para entrar no modo recovery aqui no aparelho, você só precisa fazer o que eu acabei de fazer até entrar aqui e pressionar os dois, o botão up, tá? O volume mais para cima e o botão power ao mesmo tempo para entrar no sistema aqui no modo recovery. Lembrando que se você fizer e ele ligar é porque você perdeu o time, faça novamente, tá bom? Vamos aqui, vou tentar focar o máximo possível, olha aí, conseguimos focar. E aqui, galera, reboot system now, nós vamos mexer aqui com o botão para cima e para baixo, tá? Volume mais e menos, vamos mexer com o volume menos, até a opção aqui, olha, cuidado com essa opção, não entre em opções erradas, tá? E nós temos essa opção, olha, web, web, cache, partition, é essa opção que é limpeza de partição de cache, é isso que nós precisamos, tá bom? Então, colocou nessa opção, colocou em opção errada, volta com o botão para cima, vamos para cima e vamos para baixo, você mexe, olha só. Então, web, cache, partition, vocês estão vendo aí, né? Aí você aperta o botão power, um clique só no botão power e eu vou mostrar aqui, olha, para que vocês possam ver o que que acontece, olha só. Ele vai dar algumas informações aqui embaixo, tá? Deixem ali, cliquem aqui uma vez só, aqui vai dar a opção de você confirmar, você vai aqui para baixo, sim. Yes, e aí você vai clicar no power e já vai começar, o botão power e já vai começar a limpeza de cache. Isso foca aí o ZFode 4 aí, peraí, vamos focar aqui, galera, que eu quero mostrar para vocês. Beleza, focou, aí nós vamos aqui, yes, pronto, ele já fez a limpeza, olha aqui, o web, cache, olha aí, ele já fez aí, ele já fez a cache, o web completo, beleza, já informou aí que fez a limpeza de cache, tá bom? E agora o que nós vamos fazer é o seguinte, muito simples, reboot system now, se tiver em algum outro, você simplesmente reboot system now, deixa nessa primeira opção, tá? Se tiver em outra opção, você sobe lá até deixar aqui, olha, faça com muita atenção, reboot system now. Clica no botão power. Pronto, ele já vai reiniciar seu aparelho e seu aparelho está com a limpeza de cache concluída. Não se apavorem, porque demora um pouquinho mais para ligar mesmo, porque ele fez a limpeza de cache, vai preencher os cache, vai otimizar os seus aplicativos, e aí ele vai, olha só, otimizando aplicativos, ele vai ligar, otimizando tudo e te entregar uma performance aí, como se você tivesse formatado o aparelho, tá? Para evitar que você formate o seu smartphone assim que você atualize. Prontinho, galera, o aparelho acabou de ligar aqui, olha, você vai perceber que você pode ter alguns engasgos no início, porque eu estava preenchendo os cache novamente desse sistema, mas os resíduos ali do Android antigo, por exemplo, eles já foram, já foram limpos, tá? E aí você pode usar agora normalmente aí o aparelho, você já vai ter o desempenho aí, a performance bem legal, tá? E é interessante o seguinte, que você após uma atualização, espera, quando atualizou, espera alguns minutos, algum tempo ali e conclui todas as atualizações, aí depois você faz a limpeza de cache. Essa limpeza de cache, ela não vai afetar seus aplicativos e ela vai limpar esses resíduos do Android que podem dar conflitos com a nova versão. Isso aqui é muito mais prático do que você formatar o seu aparelho, ter que fazer backup de tudo. Isso daqui resolve aí bastante problema, tá? Tanto de bateria, desempenho, enfim. Então faça uma limpeza de cache, isso aqui é bem seguro, tá? Desde que você siga o procedimento correto, como eu mostrei, faça em todos os aparelhos aqui do canal já há bastante tempo. E isso daqui ajuda demais aí a otimizar o seu aparelho, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, posta aí que eu respondo. Tchau.